Não perca hoje, sem cruz. Faz um chazinho. Vale um comprimido de Doril. Capogrid. Qualquer receita fica muito boa quando você toma com Doril. Nem alho, nem bugalho. Tem que tomar é Doril. Domingo, é tudo alegria. A partir das oito e meia, as mais engraçadas situações no Topa Tudo por Dinheiro. Você viu na semana passada, aquele homem que pedia dinheiro por uma xícara de café. O que eu falei pra você? Uma xícara de café. Uma xícara de café, aí tá xícara. E você vai ver muito mais no Topa Tudo por Dinheiro. No programa Silvio Santos. Domingo, no SPP. Por essa estranha grava, que está de esportamento.